Bom pessoal, assista esse vídeo até o final, está bem interessante e é um vídeo muito importante, que vale a pena até o compartilhamento aí, o Pavinato explicando como deve abrir o Senado, agir o Senado, para empichar um poderoso chefão aí que está achando que é dono das vidas das pessoas e dono do país também, né? Vamos assistir, presta atenção porque aí você vai poder chegar no seu senador e falar, olha, aprendi uma coisa ali naquele vídeo do Faroeste à Brasileira com o Pavinato, se você fizer isso, isso, isso e aquilo, você não vai precisar do Pacheco para empichar o poderoso chefão, então já amassa o dedo no like, se ainda não é inscrito, botão abaixo, inscrito, inscreva-se e vamos lá para mais um vídeo, Quero deixar os créditos também ao Revista Oeste Antes da gente entrar nessa pauta, eu fiquei muito feliz, professor Suano, que ontem a gente discutiu aqui, aquele passo a passo do Senado, que eu dizia aqui ontem, o Senado só não empicha porque não quer, não depende do Rodrigo Pacheco E eu fiquei muito feliz a repercussão que isso deu na rede social Foi uma repercussão espetacular, tem um debate intenso nas redes sociais, muita gente não sabia, muita gente até do direito não sabia E ficou uma grande pergunta sem resposta, que é uma pergunta que nós não nos fizemos aqui, mas eu já vou trazer para vocês Ontem a gente falava, o Pacheco não tem o poder que o Lira tem na Câmara quando na Câmara se quer empichar o Presidente da República O Pacheco não tem o mesmo poder que o Presidente da Câmara Não é ele que senta em cima como pode fazer o Presidente da Câmara Porque o Regimento Interno do Senado não replica o artigo do Regimento Interno da Câmara que dá esse poder ao Presidente Vale no Senado a Lei 1079 de 1950 Então como é que tem que ser? Um senador, qualquer senador, com uma assinatura só, bastaria Ele pode protocolar a denúncia de impeachment contra o Alexandre de Moraes do Senado E como é que a lei diz que tem que acontecer? Protocola, na sessão seguinte a do protocolo, a mesa do Senado, que é a mesa que dirige a casa Tem que fazer a leitura, não tem debate e já se institui automaticamente uma comissão para fazer um parecer em 10 dias Feito em 10 dias, na próxima sessão esse parecer é lido É lido Na sessão seguinte da leitura tem o debate e a votação aberta no plenário É isso que manda a lei Aí me perguntaram o seguinte Ah, Pavinato Mas é o Pacheco que preside a mesa Se ele não quiser ler, ele não lê E aí? O que o senador faz? Bom, eu trouxe aqui uma resposta Porque diferentemente dos senadores, eu li o regimento interno Eu quero mostrar para vocês, eu quero acalmar essa dúvida das redes sociais Primeiro, a gente precisa pensar A mesa não leu A mesa lá que é encabeçada pelo presidente Pacheco Ela não leu Essa não leitura, ela pode ser interpretada como uma omissão Ou como uma forma de prejudicar a matéria Se for uma forma de prejudicar o impeachment A gente tem duas saídas A primeira Você pode pensar Se você pensar que essa omissão, esse silêncio é uma forma de prejudicar o impeachment Você pode, o senador que apresentou, pode recorrer ao CCJ E o CCJ decide se isso vai ser lido ou não E esse recurso está previsto com base no regimento interno do Senado Artigo 48, inciso 11 Então senadores, prestem atenção, vão estudar CCJ é Comissão de Constituição e Justiça? Exatamente Comissão de Constituição e Justiça Então esse recurso, se você entender que a não leitura é uma forma de ele denegar Artigo 48, inciso 11 Mais artigo 334, parágrafo 2 Agora, se você entende que da não leitura não cabe recurso O que você pode fazer? Você pode dar voz de prisão em flagrante para a mesa inteira Por crime de prevaricação, Código Penal, artigo 319 Retardar, deixar de praticar ou praticar contra a disposição expressa em lei Porque fala-se assim, ah, mas quem que vai julgar a prevaricação? Tem que ir para o PGR, para o PGR denunciar Aí vai para o STF julgar, porque todos os alitem foram privilegiados Mas se você der voz de prisão em flagrante, ele vai ser recolhido por 24 horas Tudo bem, pode ser que a PGR não leve adiante Aí na outra sessão, ela vai prevaricar de novo Você dá a voz de prisão em flagrante de novo Tem que ter ousadia, meu querido, tem que ter ousadia E também, se você não entender que é uma decisão denegatória Entendendo ou não, você pode ir direto para dar a voz de prisão em flagrante Agora, para não chegar nesse ponto, o que eu recomendo o senador fazer? Eu recomendo o senador fazer o seguinte Também com base no regimento interno do Senado Artigos 175, inciso 2 Artigo 255, inciso 1, a linha A Artigo 167, mais artigo 169, parágrafo único Com esses quatro dispositivos que eu acabei de mencionar O que o senador pode fazer? Ele pode protocolar o pedido do impeachment Durante a sessão em que ele estiver participando Ele faz esse protocolo E aí, ele já pede a inclusão na pauta seguinte Na sessão seguinte, na ordem do dia da sessão seguinte A leitura e a instauração da comissão especial Aí fica até mais bonito Porque qualquer senador pode requerer a ordem Pode requerer um trabalho para a próxima sessão Isso está no artigo 167 E ele pode pedir a inclusão Sem ter que se atentar para o prazo de protocolo Do artigo 169 Porque o parágrafo único, ele exclui o caso de impeachment Ele fala excluídos os casos do artigo 52 da Constituição E é lá que está o impeachment Então você pode pedir, senador Durante uma sessão Ah, foi protocolado, tem que ler na sessão o seguinte E aí, eles têm que incluir Se não incluir, você dá a voz de prisão Por prevaricação Então passei aí todo o cabedal legal Se você tem bola no saco Você vai anotar tudo que eu falei E não vai me dizer assim Ah, mas não dá, é o sistema Se é o sistema, se não dá para fazer nada Pede demissão Que é mais bonito Porque assim, pelo menos, você não está ganhando Quarenta e seis contos de um povo pobre Não está gastando de um povo pobre salário com cinquenta assessores Com passagem, com pindoricalho Com décimo terceiro, décimo quarto Tico-tico no fubá É mais bonito Antes você fala Ah, não dá É o sistema Crie vergonha na cara E renuncie Alguém quer mencionar alguma coisa Antes de a gente ir para a pauta? Não, só fiquei com uma curiosidade Quem prende é a polícia legislativa? É E leva para onde? Leva para a polícia federal Na circunscrição da polícia legislativa A polícia legislativa que vai e faz a execução da prisão Mas em casos como esse, realmente pode E é automático Não tem que fazer discussão Se estiver em flagrante, é contra a posição O regimento interno e burlando as leis do país Pode receber voz de prisão assim É alto qualquer um que esteja naquela circunscrição Incluindo os senadores E especialmente os senadores Exatamente Porque você prevaricar Não tem nada a ver com a unidade parlamentar A unidade parlamentar é para discurso Sim Isso é justamente o contrário É ele não falar o que deveria falar Aí é em flagrante Exatamente É o flagrante Não tem nem como você Fabrício, eu faria uma complementação Certa vez me perguntaram Como é que a gente faria Para realmente ver num regime democrático Se a gente entende a democracia Como o controle do povo sobre os seus governantes Na época foi para o Milton Cardoso Que esteve aqui conosco Eu falei, olha Nós já aprendemos a caçar mandatos De deputados e senadores Já aprendemos a empichar presidentes da república Nós só vamos ser realmente democráticos Na concepção exata da ação Quando nós aprendermos a caçar Ou melhor, empichar Ministros do Supremo Tribunal Federal Porque não existe nada esclarecendo Quais são os processos Todo mundo deposita nas mãos do presidente E acaba ficando uma negociação do presidente E uma troca de favores E antes de empichar Sabatinar De que eu pretendo sabatinar Mas você entregou o processo Você disse Aqui está a saída Porque eu sempre imaginei Que isso jamais poderia produzir resultado nenhum Por causa das negociações Que o presidente faria E as obstruções que ele poderia fazer De acordo com os seus interesses Mas você entregou todos os passos legais E jurídicos Para dizer Ele não pode Inclusive ele pode ser preso E os assessores jurídicos ganhando uma nota Sim É isso aí De graça Entreguei aqui um parecer De graça Não faz Se não quer Tá uma vergonha? Tá Então toma vergonha Principalmente você que acha Que esse país está uma injustiça Não coloca nas costas do povo não Não põe nas costas do povo Ah o povo tem que ir na rua Não o povo já elegeu vocês Tem que ir na rua? Pode Deve manifestar a sua insatisfação Deve fazer reuniões A do 7 de setembro Provavelmente eu vá Porque o absurdo é grande Mas não coloca nas costas do povo não Senador É isso Porque está nas suas costas Quando você se elegeu Você pegou esse fardo E pôs nas suas costas E você ganha pra isso Você ganha pra isso E 50 assessores seus Ganham pra isso Então prestem bem atenção Porque Manda a conta Da consultoria externa E pede a indenização Pela verba indenizatória Pela consultoria que você deu Porque existe a verba indenizatória Para pagar as consultorias Que não são daqueles assessores Ou seja Você externamente pega algo Que os assessores não tinham capaz De falar e manda É de coração É de coração Eu tenho a percepção Talvez vocês não concordem Que o Rodrigo Pacheco Ele não toma atitude Não é porque ele quer Proteger o Alexandre de Moraes Porque ele tem medo Do Alexandre de Moraes Portanto você acabou De dar uma solução Inclusive pro Pacheco Porque se ele vai ser obrigado A ler na mesa Ele vai ler e falar Olha ele não tinha o que fazer Eu segui o regimento Li Quem pediu foi o outro senador E tiro dele fora Pela quantidade de interesses Que o Pacheco tem Que estão nas coxas Dos ministros do STF Eu acho que não é só medo não Ele sabe que vai ser Má bonito Ele não quer E não é só o Pacheco São todos Os sete da mesa Você dá a voz de prisão Para os sete É isso aí E o Má bonito É que isso vai para a votação Aberta dos 81 Aí a gente vai ver Quem é quem É isso aí Aí nós vamos ver Quem é quem Meu querido Porque no Supremo Eles se defendem O presidente do Supremo Tribunal Federal E também do Conselho Nacional de Justiça Luiz Roberto Luiz Luiz Roberto Barroso Eu falo até em francês Luiz Luiz Roberto Barroso Rejeitou um pedido Da defesa Do perito Eduardo Talhaferro Sobre o ministro Alexandre de Moraes Eduardo Kuntz Advogado de Talhaferro Solicitou o afastamento de Moraes Da relatoria da investigação Que apura as mensagens publicadas Pelo jornal Folha de São Paulo A chamada Vaza Toga No entanto Barroso afirmou Que não há elementos suficientes Que justifiquem o afastamento do ministro Ah vai dormir Barroso Para o presidente do STF A atuação de Moraes no caso Não apresentou indícios de parcialidade Ou de interesses pessoais Que pudessem influenciar Suas decisões no inquérito Nos bastidores integrantes do tribunal Criticam Moraes Por abrir mais um processo E também comandá-lo O magistrado no entanto Deu sobrevida a si mesmo No caso Ao transformar o inquérito Em petição Ou seja Uma investigação preliminar O Barroso não vê a parcialidade Quem é o Barroso? É o Mr. Magu? Mr. Magu? Cria vergonha na cara Barroso Isso é falta de vergonha É chamar o povo de idiota Na cara dura A palavra A frase é Vai dormir Barroso É só o que resta a gente falar Porque veja bem Ele fala que não tem parcialidade Eu acho que vai se tratar Eu vou trocar Vai se tratar Pois é Ou interesses pessoais Mas se tem uma coisa Que esse processo tem Para o Alexandre de Moraes É o interesse pessoal Uma vez que Todas as ordens Que a gente viu Nessa conversa vazada Da Folha Todos os envolvidos Deixam muito claro Inclusive o Talhaferro Deixou muito claro isso Quando deu a entrevista Aqui para a gente Na Revista Oeste De que todas as ordens Vieram do Alexandre de Moraes Como que ele não tem Interesse pessoal nisso? Está comprovado Que foi ele Que mandou usar Um departamento do TSE Para caçar e punir Oposição dentro do país Está muito claro Muito evidente Como assim que não tem O interesse pessoal Ou que está imparcial É uma piada de mau gosto O Barroso dizer isso Mas não me surpreende Uma vez que o Barroso Já deu declaração De que o TSE De que o STF Assumiu esse caráter Mais político E ele enxerga isso De maneira positiva Se ele acha Que o caráter político Do STF é positivo Evidentemente ele acha Que o ativismo É positivo também E que usar as instituições públicas A benefício próprio Também não tem problema nenhum Ele enxerga de alguma maneira Como benéfico Para toda a sociedade Barroso Marina Um iluminado Ou um buraco negro Nossa Pior que buraco negro Pode ser Eu acho assim Isso é Eu li que é uma aberração jurídica Acho que essa é uma forma De talvez classificar isso O que eu sinto No final das contas Sobre isso É que é mais um passo Em direção Ao autoritarismo A gente acha Que o governo Lula E tudo que está acontecendo A gente vê por exemplo A posição em relação A Venezuela Ah mas tudo bem A Venezuela aqui O Lula querendo fazer Um joguinho de Boa vizinhança A gente está vendo Dentro do nosso país Isso porque O que acontece A oposição É uma das bases Dos pilares A livre oposição Dos pilares Da democracia Se a gente não tem Liberdade para a oposição Se manifestar O que vai acontecer Com a democracia Desse país E é para essa direção Que o nosso país está indo Cada vez fica mais claro Eu ouvia pessoas falando Na época da eleição Ah não Porque estou votando No Lula Em nome da democracia Quero defender a democracia Porque o Bolsonaro Vai Enfim Vai colocar a ditadura militar No dia seguinte aqui O governo Lula Só se alia Com ditadores Com terroristas E o que a gente está vendo Dentro agora Do judiciário É assim É uma aberração Isso não pode acontecer Não podia estar acontecendo É terrorismo Bom pessoal É isso aí A solução Foi dada Basta ter um senador Que tenha aí O negócio roxo Para fazer o que tem que ser feito Vamos aguardar A solução Está dada E se eles enrolar Vai revezando Cada hora É um senador Cada hora Um vai lá E pede Cada hora Um vai lá E pede Obviamente Que vai sofrer Algum certo Tipo De perseguição Mas o povo Está vendo O povo Que os elegeram Para estar ali Está vendo Está assistindo E o corajoso Que fizer isso aí Vai acabar Ganhando um nome Muito forte Vai acabar Se destacando Mais Porque o povo Está de olho O povo está vendo Tudo que está acontecendo As pessoas estão Em suas casas Mas elas estão Antenadas Tanto é que A cada vídeo postado Centenas e milhares De visualizações Porque o povo Está querendo saber O que está acontecendo O que pode acontecer Está esperando O jornalista Mas ele não vai Conseguir fazer nada Sozinho Ele já Deu início Ele já Deu o start Ao negócio E aí O legislativo Vai ficar lá Sentado Esperando Para ver O que vai acontecer Vamos esperar Para ver Quais serão Os próximos passos Do jornalista Não Eles tem que agir O jornalista Já fez Já deu O start A bagaceira Tudo E aí Cadê o legislativo Para legislar Para fazer O que tem que ser feito Eles Sabiam disso Agora o povo Sabe disso Através do pavinato O povo sabe O que pode ser feito E o povo Vai Acabar Pressionando Aí os seus deputados E senadores O povo vai acabar Indo para cima Para Ué Espera aí Se existe essa solução Por que vocês não fazem nada A gente colocou vocês Aí para legislar Agora vocês querem ficar Só Mamando aí O salário do povo Mamando No dinheiro do povo O povo quer Que vocês Façam o mínimo O mínimo A gente só quer o mínimo Que é Viver em um país Livre Livre E democrático Só isso O resto Não tem jeito A gente vai ter que correr Atrás mesmo Esse negócio De que O estado Cuida do povo Isso aí é balela Isso aí é conversinha Fiada Conversa Para boi dormir Não tem isso não Igual aqui Os caras Manteve aí A suspensão Dos perfis Do Marçal É o que muito Deputado e senador Tem medo hoje Né Os caras Têm medo Desse tipo De perseguição As pesquisas Apontam O homem aí Bem Bem A frente E é o que Eu acredito Principalmente Após Essa decisão Muitas pessoas Acabou se revoltando E mudando De lado Indo pro lado Do Marçal Decisão Do STF Proíbe Ex-assessor Felipe Martins De Conceder Entrevista A Folha De São Paulo E a Folha Acabou até Soltando Uma nota Chamando isso De censura A Folha É a mesma Folha Que Está soltando Também Essas notícias Sentiu Olha Talha Ferro Quem Será O próximo É amiguinho Quem será O próximo Amiguinho A ser Apetado Eles Não Aceitam Um não Senador Rogério Marinho Critica A decisão De Barroso Que mantém Moraes Em caso Das mensagens Vazadas Pois é Enquanto Alguns Criticam Eles agem Tal fulano Critica Tal ciclano Critica Eles estão Indo para cima Eles estão agindo Eles não estão Criticando Um critica Outro fala Ah Eu vou fazer O bolso mesmo Vou fazer isso Fazer aquilo Vou fechar aquilo Vou fazer isso Enquanto ele falou Os outros vão lá E vão fazendo Então Criticar Falar Não vai resolver nada Enquanto vocês estão Criticando Eles estão Dando risada Da cara Do povo Porque Ah Eles criticam Mas não fazem Nada E a gente Vai avançando Nova polêmica Lula Veste lenço Palestino Que contém Frase usada Pelo Hamas É o Barbudinho É o Barbudinho Barbudinho Arro Pelo Ou Pelo Pelo